Oh, meu rio! Oh, meu rio! Ixi, chibarinha! Como é seu nome? Elenilson! Elenilson! Vai pegar, não viu ou não vai? É, obrigado! Ei! Ei! Tem água aqui, tem água aqui! É para pegar de verdade! Depois você está só assistindo no canal do meu sertão, minha terra aí só! É? Vem participar aqui da festa com a gente, né? É! Vocês aí também! Estamos participando da brincadeira aí também, né? É! Bora, bora! Ei! Vamos aqui? Vamos! Vamos lá! Vai devagarzinho, ó! Recanta ela para o canto aqui, ó! Você correr aí, pega de vez! É quando você agarrar assim, né? É, né? É, né? Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vai pular! Vem, vem! Ainda agora vem pular! Vem, vem! Vem, vem! Não vende mais! Ah, bicho! Eu peço que é coiceira! Vem! Vem, vem! Ó, vai na loja! Vamos lá, não ia, rapa! Vou lá na loja! Vem... Agora é a hora! Porra, pega o olho! Quando ele passar da garoba é hora Pra passar da garoba Não segue mais emprestado da garoba, não dá raio Bora, 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 bora Bora, bora, bora Aí, aí, aí Pega não Rapaz, vamos tirar os vizinhos Aí É aí, ó É aí, ó É aí Aí, o Raul Vai, do Rio Ô, do Rio Ô, do Rio Ô, do Rio Ih, chibarinha Ô, do Rio Ô, do Rio Ih, chibarinha Pegou uma rata errada Segura, do Rio Ô, caba de fogo Cabo pegou mesmo, viu? Pegou de frente Segura 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 Essa rata Ô, racista Rapaz É a forma, é a forma mais diferente no mundo que eu vi de pegar garra Não, só segura 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 Ô, Vitor Ô, Vitor Vitor Ô, Vitor Deixa os homens trabalhar, Vitor Deixa os homens trabalhar, Vitor Oxe, passa o rabo aí Ei, Vitor Passa o rabo da vaca no meio das pernas dela Pronto, segura aí Segura aí Pronto Rapaz, foi o jeito mais diferente que eu ri pegar gado foi isso Eu quero pegar de frente Eu não ri ainda não aqui Ei, Neto Ele agora pegou no surto, foi Ele pegou no surto, foi Ele pegou no surto aqui Calma aí, bota no breto agora Bota no breto Sem aperrir aos outros Pode deixar, pode deixar, pode deixar Vai, vai, vai Você não mexa não Você não mexa não que agora ele pega Bota no breto também, bota no breto Trava aí, trava aí, pronto, acabou Ô, pronto, pronto E aí, meu amigo, deu certo? Deu certo Pegou mesmo? Pegamos, pegamos segurando Eu ri que a bichinha foi para o seu lado, você Pegamos de frente Agarrou, pegou de frente Caiu o bolo no chão Você ficou para trás não, viu? Não deixou o rapaz só não Aí está certo O rapaz só eles dois aqui, pegamos Acaba disposto, viu? Acaba aqui desenrolado Ah, rapaz Great Engen Valourcing Também Não deixou Não deixou Paixão